Fala galera, eu sou o Breno Barinhane, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E rapaziada, é o seguinte, ó Ontem foi dia de ir no parque de diversões junto com o grupo Elo A gente gravou vários vídeos super legais lá, inclusive Eu gravei até uns trechinhos aqui, eu acho que eu vou colocar pra vocês verem Porque assim, a gente, o parque estava fechado só pra gente Então, foi uma coisa bem legal, bem divertida Inclusive, aqui onde eu tô é o meu estúdio agora Tem o meu chroma key, tem a minha cadeira gamer Estou perto do meu computador gamer Eu amo falar isso aí, porque tipo assim Tem tanto tempo que eu já tava querendo ter isso pra poder fazer as lives Porque pra quem não sabe, todo dia de noite eu faço live pra vocês, né? Então tem tanto tempo que eu não tava querendo fazer isso pra fazer as lives com vocês Então me deixa eu expor essas coisas, tá bom? Enfim, tô brincando gente, ó, brincadeiras à parte Foi muito legal, vou colocar uns trechinhos aí De quando a gente tava num brinquedo que a gente tava no meio da água Cada um com tipo um barquinho inflável Alguma coisa assim Se liga, se liga como é que foi Estamos aqui no Parque Banavara E estamos dando um rolê de barco Olha só, a gente dirige, aí o Biel tá ali Ô Biel, vou pegar o C de barco Vou pegar o C Tô chegando Vou ficar até assim, ó Tô chegando Nossa Senhora, pra cá Tô chegando Nossa Senhora, tá difícil Ele tá conversando na ligação com alguém, mano Com quem que ele tá conversando? Ô, 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 ô Biel Oi? Você tá conversando com alguém? Eu tô ouvindo comigo Meu Deus, ele tá ouvindo comigo Ei, Lari Entra aí Você não consegue pegar a gente, né? Já era Ô gente, eu quero ir no sentido contrário Olha, deixa eu encostar a mão aqui Deixa eu encostar a mão aqui Caraca, dá pra encostar a mão, mano Ai, tá molhando meu barco Isso aqui é como se a turbina fosse aqui Só que lá embaixo da água Então pra onde isso aqui tá mirando É pra onde o barco vai, ó Tá vendo? Olha lá, a Jade tá ali, ó Vou bater nela, ó Sem ela ver, ó Sem ela ver, ó Faz uma pose de foto Em 3, 2, 1 Já Ok, né? Fizemos Ô, que balolô que é isso aqui, gente? Faz uma pose de foto Peraí, deixa eu tentar sair daqui Juro, isso aqui tá uma delícia, mano Eu sou o carro número 5 Ele é o número 3 Ela é o número 6 O Gui é o número 2 O Thiago é o número 4 Tem que dar tchau? Olha que vista bonita, mano Tchau Ô, você tá batendo em mim, mano Eles tão finalizando o vídeo da Ela? Eu tenho que chegar lá pra finalizar também, velho Se tiver muito like, a gente volta no TAC4 Olha essa vista, rapaziada Amamos vocês Tchau É, rapaziada Foi bem divertido Foi bem legal Assim, se vocês quiserem que eu poste um vídeo aqui Só desse dia que a gente foi no parque Comenta aí Quero o vídeo do parque Fechou? Comenta bastante E deixa bastante like É o seguinte, rapaziada Hoje eu tô querendo fazer uma trollagem com a Natália Ela não está aqui em casa hoje E eu descobri um aplicativo muito legal no celular Que ele eu consigo simular algumas coisas no meu ambiente Usando o sensor que tem nesse meu celular aqui Esse meu celular aqui, ele tem um sensor específico Que eles são vários lasers que ficam jogando assim, ó E ele consegue mapear exatamente os lugares De acordo com a profundidade dos objetos Então assim, o laser bate no lugar E o tempo que ele demora pra voltar O celular entende a distância que o objeto tá Só que isso várias vezes em um segundo, sabe Então assim, é bem legal E eu consigo fazer umas coisas meio bizarras com ele, ó Vou mostrar pra vocês agora Eu consigo, por exemplo, simular que aqui no meu estúdio Eu tô dentro da água Olha isso Olha que negócio legal, mano Aqui, tá vendo que deu uma bugadinha na cadeira Mas é bem legal, mano Porque ele consegue, olha só Ele coloca exatamente como se eu estivesse debaixo da água Como se tivesse um tipo de reflexo, tá vendo? Embaixo da água Olha que legal, mano Tem mais, ó Eu consigo simular que o meu estúdio ficou coberto de neve Olha que legal Olha a minha mesa coberta de neve, mano Olha que doido, velho É muito legal esse aplicativo, mano Mas pra mim o mais legal é esse aqui, rapaziada Olha isso Olha como que parece que o estúdio tá alagado Se liga Se liga Olha isso E eu consigo ainda entrar embaixo da água, ó E mostrar como se a gente estivesse realmente embaixo da água, mano Olha isso E é isso que eu quero fazer Eu quero gravar um vídeo simulando que eu estou embaixo da água Na verdade simulando que o estúdio está totalmente alagado Olha isso Olha, vou entrar Caraca, mano Olha isso Dá pra gente ficar bem embaixo, bem em cima Bem embaixo, bem em cima E eu acho isso muito doido, mano Qual que é a ideia desse vídeo que eu quero fazer? Eu quero fingir pra Natália que o nosso estúdio, nossa casa aqui foi alagada Exatamente Eu quero fingir que simplesmente aconteceu algum tipo de vazamento, alguma coisa assim Ou sei lá, uma tempestade e a janela ficou aberta E aí a tempestade fez com que a nossa casa alagasse Nosso apartamento, o estúdio aqui onde eu gravo minhas coisas alagou Entendeu? Então eu vou fazer um vídeo com esse aplicativo e vou mandar pra ela Ela vai acreditar porque é bem realista Vocês viram aí como é realista E assim que ela ver esse vídeo eu quero ver qual que vai ser a reação dela Se ela vai correr aqui pra casa Se ela vai, sei lá, ligar pro bombeiro Não sei, não sei o que ela vai fazer, não sei qual que vai ser a reação dela Porque alagar o estúdio é uma coisa que não dá certo, né mano? Tem um equipamento eletrônico aqui que pode estragar se alagar Então assim, notebook dela, cabo dela de notebook vai tudo estragar Eu acho que ela vai ficar louca Porque tipo assim, imagina Imagina se alagar a sua casa É complicado Muitas pessoas passam por isso inclusive E assim, eu não consigo nem imaginar como que é desesperador ver essa cena Então assim, vamos fazer isso Vou fazer esse vídeo aqui Vocês vão acompanhar eu fazendo esse vídeo Esse vídeo que vocês vão ver agora A partir de agora Vai ser exatamente o vídeo que eu vou mandar pra ela No WhatsApp, tá? Então se liga como que é o vídeo Ó, vou ter que atuar Pera aí que eu vou Ter que inspirar aqui na atuação Ai meu Deus, amor Amor O estúdio tá lagado, amor O estúdio tá lagado Olha isso Olha o tanto de água que tá no estúdio Olha aí embaixo Olha Meu Deus do céu Olha isso, amor Tá tudo lagado, véi A água tomou conta de tudo Olha lá, os equipamentos elétricos ali embaixo Equipamento eletrônico Eu acho que estragou tudo, amor Estragou tudo por conta da tempestade que teve, véi Tava ali do lado de fora na janela E aí simplesmente entrou E olha isso Olha, o negócio tava na tomada, amor Meu Deus do céu, véi Eu acho que aqui na softbox Ele só tá acesa Por causa da bateria interna que tem nela Porque sinceramente a tomada já era, amor Olha isso, véi Eu vou entrar debaixo d'água Deixa eu respirar Um, dois, três e... Os equipamentos eletrônicos, a mama, molhou tudo, amor O que a gente faz? Vem pra casa logo Pronto, rapaziada Teatro feito com sucesso Agora é só enviar esse vídeo pra ela Pra gente ver qual vai ser a reação Se ela vai ficar desesperada Se ela não vai Se ela vai voltar correndo pra casa Tendo ver o que aconteceu Vamos ver o que ela vai fazer Vou mandar esse vídeo pra ela E aí, assim que ela chegar aqui em casa Eu mostro pra vocês Porque provavelmente ela vai pedir um aplicativo de transporte Vai vir correndo aqui pra casa Pra ver o que tá acontecendo Eu vou esperar ela chegar E aí, quando ela chegar Eu mostro pra vocês qual que é a reação dela, fechou? Já mandei aqui pra ela o vídeo Eu não mostrei pra vocês Porque eu tô gravando com o celular Então não tem como eu mostrar pra vocês gravando Sendo que eu mandei mensagem pelo mesmo celular que eu tô gravando Então é o seguinte Ela ficou desesperada Mandou um monte de mensagens E ela está chegando Exatamente Ela está vindo, galera Ela tá vindo correndo Tadinha Ela vai chegar aqui Vai ficar muito frustrada Porque não tem nada acontecendo, mano Tá normal a casa Então, assim Vamos esperar ela chegar E vamos ver Qual que vai ser a reação dela, hein? Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E me seguir no Instagram Que é arroba Brenner É isso, galera Vamos esperar ela chegar, então E... Tamo junto Ela chegou Ela chegou Ela chegou Ela tá subindo Ela tá subindo Vamos esperar ela chegar Oh, meu Deus Oh A casa está toda inundada Você secou? O quê? Que água? Você falou que tava cheio de água no estúdio, meu bem? Eu falei? Eu não lembro o que você falou Você secou? Estragou essa, velho Ah, avô Você não tá vendo que eu tô gravando, não? Não Eu não liguei mesmo? Eu não liguei o quê? Olha lá, o cachorro comendo meu bolso, entende? É É trollagem? É trollagem e você caiu Não tô acreditando Você me trollou, velho Trolei Eu saí correndo na casa da minha mãe Mas você viu o vídeo, como ficou muito realista Não, eu falei O prédio inteiro Porque tava aqui, assim, de água Pois é, se tivesse isso aqui de água Já teria vazado no prédio inteiro Por que você gosta de me enganar? Eu não gosto de enganar, meu amor É uma trollagem Sabe por que eu me assustei, gente? Teve um dia que o Brennan viajou E a vizinha de baixo falou Nath, eu acho que tá vazando água Lá no seu apartamento Que tava fazendo um barulho Tipo de gotejação Eu falei, meu Deus Vazou de novo Gotejação, gente Como tu fala? Essa é a palavra criada por Nathalia Aimê Pra justificar a minha casa inundada Eu não acreditei Olha isso aqui, viu? Olha isso aqui Não parecia que o estúdio tava todo inundado? Todo, todo? Parecia demais Só que por que eu não pensei também Que ia ter água até aqui Era pra ter... É, ia ter água... É, exatamente Ia ter água... A água ia ter vazado até pra sala inteira, né? Se vocês terem mais trollagens como essa Deixa bastante like aí embaixo E comenta assim, ó Quero mais trollagens com a Nathalia Comenta aí que eu vou ver se vocês gostaram E ó Daqui a pouco Tem live aqui no canal De GTA RP Fechou? Vai ter um evento muito top Na cidade onde a gente joga E vai ser muito legal, rapaziada Espero todos vocês lá Depois do GTA RP Pode ser que eu entre no Free Fire Então quem curte o Free Fire Entra também no GTA RP Curte um pouquinho lá com a gente E aí depois a gente começa o Free Fire Pra jogar várias salas personalizadas Junto com vocês Fechou? É isso, rapaziada Tamo junto Muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aqui Um beijo e tchau! 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 Tchau!